Como de costume, a Turma do Aguenta sempre se apresenta nos dias de carnaval em nossa cidade. Com um repertório bem conhecido e alegre, os integrantes do grupo fazem apresentações de várias canções em ritmo de marchinha e animam as noites ao som de instrumentos de sopro, percussão e vocalista executando as canções. E a Turma do Aguenta que já embala o carnaval de Carmo do Rio Claro e região com os turistas há 42 anos. Estamos aqui com o Paulinho Criello, ele que é um dos organizadores e fundadores do Bloco Turma do Aguenta. Fala pra gente aí, bom tempo já na estrada, embalando os foliões de Carmo do Rio Claro, né Paulinho? É, realmente um bom tempo, 42 anos não é fácil não. A gente começou na casa ali, no fundo da farmácia, e devagarzinho a gente brincava, tocava e tal. E era difícil, porque nós, todo dia, eu comecei em umas férias minhas, não esqueço disso. E a gente lá, eu tinha o Maurício pelejando, o Maurício que foi que teve a ideia. Aí no meio lá, qualquer coisa, o pessoal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos cantar essa, cantar aquela. Eu já tinha tomado muitas, hein? Aí o cara falou, teve alguém, não lembro, mas isso aqui é difícil assim, a gente não aguenta. Aí o tio Maurício, não aguenta, porque essa turma aqui aguenta. Então vai ser a turma do aguenta. Uma hora ele pegou o violão e fez a primeira marchinha na soma, a turma do aguenta, vamos subir a Serra da Tormenta, ali foi aumentando e tal. A gente tocava, dava 7, 8 horas da noite, a gente ia pra rua, o povo ia subindo pro clube, parava com a gente cantando lá. Dava 9 horas, nós guardávamos tudo e corria pro clube. Então começamos o carnaval de rua nessa época, 74, 75, e assim foi. Foi em diante. Até hoje, tá a turma do aguenta. Eu, o Totonho, o Totonho era um rapazinho, já fazia parte, as irmãs dele e tal, mas tá aí o Totonho na frente. Dentre as várias canções de marchinha já conhecidas pelos foliões, o repertório da Turma do Aguenta conta com composições de autoria de membros do grupo e também de amigos. Paulinho possui várias canções e disse que um trabalho para catalogar as 27 canções em partitura já está sendo planejado para servir de acervo e material para as próximas gerações que irão dar continuidade ao grupo. Neste ano de 2017, o grupo irá se apresentar três noites na Popular Praça do Boi. Nós vamos fazer sábado, domingo e segunda das dez e meia às duas, duas, duas e meia. Terça-feira não. E ficou combinado assim. Vamos ver se consigo mais um para cantar comigo lá, que não é fácil cantar. Seja cantora, você sabe. Cantar a noite inteira, três noites. Ainda bem que três, que quatro é mais difícil. Na última a gente está nem falando. Estou convidando todo mundo para ir lá. A Onda Sul vai estar lá. Todo ano ela vai apoiando a gente. Filma e traz para a gente. É muito bonito isso. Estou guardando nas filmagens de vocês. O convite foi lançado aos amantes das marchinhas de Carmo do Rio Claro e região, que pretendem divertir o carnaval em família, com harmonia e alegria. A Onda Sul vai estar lá.